Música Pega a mão pra cima todo mundo que tá aqui Amor 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 Aumenta a harmonia pra mim 7 de setembro A tua amiga brincou me dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Joga pra cima, pedra de fogo Eu esperarei Nós sentaremos juntos, frente E de bondadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei E nos teus olhos eu desisto A tua mirada disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Mas eu não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou teu olhar Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida Eu te esperarei Eu te esperarei O melhor forro da terra do Brasil Forro das coleguinhas E eu estarei, não sentaremos juntos frente ao mar E de bondadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E dos seus olhos a desistir a cor E o teu olhar diz eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar cor, eu regresso, vale e penso Eu confesso, espero que eu perdamos teus novamente Por isso eu resto Eu sou sincero, eu te prometo Eu me olhei depois de abrir essa porta Aí te digo, se o moço for não volta Sete de setembro A tua amiga me foi dizendo Que você estava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Fica com Joga pra cima, pedra de fogo E caga, caga Fala, fala, fala E de bondadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus órgãos ainda existe amor, no teu olhar disso eu voltarei Eu sou o rastro da minha vida, eu te esquecerei Oh, mas é bom! Simbora e simbora, deixa os meus colegas mais amados do Brasil Oh, mas é bom! Oh, mas é bom! Oh, mas é bom! Oh, chacarão! Oh, mas foi! Oh, mas é bom! Oh, mas é bom! Eu odeio você! Não mais o que eu tenho que dizer Caroto, eu odeio! Eu odeio você! Só quem tá solteiro joga a mão pra cima E você tem o que eu preciso Quando a gente começa gentil e tira do céu Gosta de brincar comigo Ouve falar um segredinho Não deixa que a festa acalhe, joga a mãozinha pra cima E cada um, dá pra cá Você é criada, só vai me ligar Eu sou uma criação pra ficar com esse jogo Eu tô ficando conto e você tá falando todo Eu acho que eu tenho que ser o que Acho que eu tenho que ser Eu acho que eu tenho que ser Quanto eu odeio, eu odeio você Acho que eu posso fazer sim O que é que eu posso fazer? Se eu injetar o outro, eu preciso de você Mas o que eu posso fazer? Eu amo você O que é que eu posso fazer? Joga a mãozinha pra cima e josa pra cima Eu quero a mãozinha pra cima e eu prefiro Eu prefiro que eu tenho que ser o que eu posso fazer? Muito obrigado E eu quero a mãozinha pra cima e eu não sei Eu acho que não vou botar, para de roubar Você não me lembra sem uma explicação Pega do meu pé, não sou sua mulher E se defender de mim, não posso nunca mais Eu me nojo de você, não quero mais te ver Vai correndo a frente daquele O lixo, o filho é um lixo, pensando em mim ela combina com você O lixo é um lixo, mas eu fico com ela, você é um lixo Só que ele apaga, ele acende, com ela vai se esquecer o meu telefone E daí, se só me esquece, a história vai se abrir esse som Paga o meu telefone Mas agora vai, vai, vai Tira a culpa, com ela Mernambucana, quem vai dizer Maravilloso, Maravilloso, Maravilloso Imaginalar que a gente estava gravando tudo contenhando gravações Mantenha excelente Bicho, olha o sucesso 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 Olha a pele do serra do Brasil Se for nesse mar, coleguinha Olha o sucesso Se essa dica acabou Se agora que começou Vem que eu tô, tô Tô querendo esse amor Volta, volta, vai Delícia, vai, vai Vem que eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais Seu amor, meu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor, eu quero amor Volta pro meu coração, eu quero amor Amor, eu quero dar um tempo, não Seu amor, meu amor Se agora não canta pra mim Se você me ama, não me engana Que eu me engana Algo pra cima, menina Pô, 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 pô Vai, gostosinha Júnior, gravações O que que é isso, meu bem? Não, 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 não O que que é isso, meu bem? Gravações, gravando tudo O que que é isso, meu bem? 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 O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? O que é isso, bebê? Oh, senhora do céu! Só Jesus não canta! Oh, mas é bom! É como imaginal! Fala, 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 fala! É diferente! É diferente! É diferente! Eu já não sei o que fazer Ai, não tenho pra onde correr Foi despejado quando eu levo meu carro E agora eu vou conversar com ela Será que ela vai querer? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro, eu vou A publicidade! É meu Brasil! Eu não tenho carro, não! Eu não tenho carro, não tenho carro Se viva comigo Porque gosta De meu Levo, levo Eu não tenho carro, não tenho carro Agora eu vou conversar com ela É meu Brasil! 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 Ai, não tem pra onde correr Já fui despejado e quando levou meu carro E agora vou conversar com ela Será que ela vai querer? E agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou é dor A capacidade não tem um carro Eu não sei, eu vou falar bem perto Só que eu sei, é porque gosta Sai o que? Vai, não tem pra onde correr A capacidade não tem um carro 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 Já cai a gravação Vai, já cai a gravação Pra cima, pra cima explode Ei, 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 ei Joga pra cima, você pega Ei, 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 ei Vira o que você fala, ela liga pra sua vez Comprina, com a sua marida, hoje a noite avança pro meu bem Sai do jogo, o carro da paz, tô vendo Seu toque meu corpo, o carro da paz, tô vendo Parece até que são rainhas, quando ela chega Parece até que são rainhas, quando ela cansa Vai, sai, vai Eu sou um monte de beijo, quando Deus me conhece Começa a descer, cresce, cresce Vence, venha, vence, 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 venha Vence, vence, venha E esta bala da ordem da dança Dois, dois, três, dois Ei, 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 ei Joga de nada, joga Ei, 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 ei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Parece até que são raízes da balada Quando ela chega Toda festa para Parece até que são Vem, vem 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 Vem Pé de Serra, Pé de Serra mais gostoso do Brasil Por favor das coleguinhas Eu quero agradecer a todo mundo que faz parte desse evento maravilhoso Esse evento maravilhoso Eu quero saber quem é que já tomou chifre na vida Levanta a mão pra dar uma olhada Eu quero dizer que a galera que tá por aqui Pelo esse meio aqui, que não levantou a mão Também já tomou chifre Porque o chifre acompanha a gente desde pequeno já A gente não tem onde correr Principalmente numa época como essa E eu quero dizer pra vocês ainda mais O chifre é uma coisa maravilhosa Vocês acham que o chifre é bom? O chifre é bom, sabe por quê? Porque é através do chifre que a gente descobre Que a desgraça que tava do lado da gente não vai num real É desse jeito, meu filho É desse naipe É desse jeito E aí pra vocês a gente canta esse sucesso Que todo mundo sabe cantar Que faz parte do nosso último CD Joga pra cima, joga a mão pra cima Todo mundo Eu vou filmar vocês Joga pra cima Balança de um lado pro outro Que coisa linda, gente Que coisa linda, gente Muita gente sim Sim Eu vou entre nós Eu vou entre nós Eu vou entre nós Mas o que ela queria Mas o que ela queria Ela caiu Ela fingia ser minha amiga E eu caí pra salvar Ela conseguiu levar o meu homem Ele se arrependeu E eu tinha vontade de ver o meu irmão E eu caí pra mim Desculpa nem fogo pra trás, não Você é minha amiga Os dois, dois, dois Vamos morrer Vamos morrer Vamos morrer Colocou, beijão, beijão na minha boca Era tanto desejo A minha amiga A minha amiga dizia Eu tinha vontade de ver o meu irmão Falou que eu tinha sorte Falou que eu tinha sorte Eu tinha que cuidar de uma menina assim Mas o que ela queria Joga pra cima, gente Joga pra cima, estrada e calma E vamos ter uma feliz, velho Ela Dentro Até os homens cantam Ela fingia ser minha amiga E eu caí pra salvar Até os homens cantam Ela conseguiu Eu não Eu não Ele se arrependeu E a saudade me consome Sobra nem fogo pra trás, não Você é minha amiga Puxou, puxou Vamos morrer Sempre pra lá Oh, oh, oh Se não me amar Querer Vamos morrer Sempre pra lá Oh, oh, oh Vamos morrer Vou morrer Vem 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 Joga pra cima Eu quero ver você Vem 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 Jogar pra cima Joga pra cima Eu quero ver São amores Amores que enganam Amores que falem Amores que amargam Chega de chorar Esse campo de alguém te dará Toda essa fantasia existe muito mais Tu está louca, louca, louca Chega de chorar Levante sua cabeça e deixe pra lá Passar o tempo, vai lá pra trás Estou louca, louca, louca Amor Não vai dar pra mim que pelo menos tem Você é sensacional e você não me engana Você vale muito mais que essas histórias Lembra que tudo, 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 tudo Você vai esquecer essa ideia de algum Amores que não me enganam Na hora de desistir o leque na parede Joga tudo em paz Fica você só São amores, amores que matam Amores que peguem Amores que dóem E a cama E amores Amores enganam Que amores Que amores Que amores Simbora, simbora A vida Que amores Oh, mas é bom Oh, a mancharia aqui pra gente Está vendo tudo Ai que tudo Fantástico Pra quem já teve uma mentirosa na vida Escuta aí Pra quem já teve uma pantoeira Ei, porra, tá Isso aqui é como ações sociais Eu que planejei contigo a viver Eu queria te dar o sol Não seria a primavera Mas você não confia em paz Você brinca comigo Quando você não me engana Eu chegava tudo Foi terrível Nada, né? Não me engana Não me engana Não me engana Não me engana Eu não me engana Não me engana Eu não me engana Esse amor era pra ser, era uma torre de ser, em te desolver Só pra relembrar, que eu estou com duas divulgações de todo e tudo Júlio, meu, na escola, tu vai receber, é que de moral Leito de divulgações, meu, 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 meu O mais de chorar tudo, é paraíba, paraíba Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima e vem Quando eu te der um sorriso, tu me dar um beijo Vai virar sua cabeça, quem sabe vai ficar aqui Tá com medo do amor, e aí, deixa a página virar Joga a mãozinha pra cima e vem Quando eu te der um sorriso, tu me dar um beijo Em você, tudo é lindo, tem mais de descer Tá com medo de amar, é, tá com medo do amor E aí, deixa a página virar Cadê o grito das mulheres solteiras hoje aí? Deixa a minha boca, tira a minha roupa Vamos se for assim da primeira vez No movimento, no carinho que a gente tem Tá beijando a minha boca, tira a roupa Vamos se for assim da primeira vez No movimento, no carinho que a gente tem Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo Vai, 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 vai Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo E aí, deixa a minha boca, tira a minha roupa Agora só quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão Show, 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 show Se for ensinar, se for saída e espaçada no Brasil Se for a curva, machuca 11 Alô Rodrigo, que recebe as minhas tentações Quem gostou, faz barulho Quando eu te der um sorriso, você é de novo Quer dizer, você nem passou Que é o mais barco A partir da semana que vem, vem aí, você é de novo Quando eu vou se ligar Olha, ganhou a batenda do Júnior, tudo bem Ai, que burro Ai, meu amor Eu quero deixar bem claro que paga as marquinhas das coleguinhas Aí vai ser o contato do salário dele Quando eu estava só, entrega a solidão Você chegou de cheiro, te amou meu coração E aí, tudo de bom Você, sonho e desejo em que o cara da camisa listada de corré vermelho O tempo distante, te amava, te amava Há muito tempo, quem sabe qual é o jornal já O amor chegou pra ficar Teu olhar brilhando em teu olhar O amor chegou pra ficar Você veio me completar Sou sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber essa miséria Pela perda e encerra o jantino Meu amor, você me faz muito feliz Porque você é sempre o que eu sempre quis O meu enxame é só, entrega a solidão Você chegou de cheiro de amor Você chegou em gelo de amar, meu coração, tudo de bom Só que eu sei, eu tenho um desejo de ter Mesmo de estrangeiro, te amar, garoto, te amar Há muito tempo, é que eu estou a amar O amor chegou pra ficar, meu olhar me abre, meu olhar O amor chegou pra ficar, você veio me completar É melhor beber sofrido do que beber sozinho Essa aqui é a jogada até cair, e se eu cair, eu continuo bem fechada É desse jeito Ah, se eu puder receber uma hoje Eu prefiro a garoto, meu abraço Agora, meu amor, meu abraço Pega o abraço Pela louca e joia Pai a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, a roupa Pra me querer na cama O amigo não rola Mas não deixou a solidão, só que eu vou E agora eu estou de boa, tô de boa Querendo o meu perdão Quer Deus, quer Deus Eu te amo mais assim A menina pra mim Eu te amo mais, tchau Um abraço pra você Eu me toquei Nunca mais nós dois Eu te amo mais, tchau Eu te amo mais, tchau E agora 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 eu te amo mais, tchau Vai colher tudo o que for todo E a vida é assim meu coleguinha Aqui a gente faz e aqui mesmo a gente faz É o mué, mué É desse jeito Se morre, se vai Se morre, se vai Eu quero saber quem é que tá solteiro aqui Levanta o meu bem Quem ainda não pegou ninguém Continua com a mão em cima Eu vou cantar Se quer beijar na boca, grita Eu vim aqui pra faquera Eu vou logo dizendo Se quer beijar na boca, grita Eu vim aqui pra faquera Eu vou logo dizendo Hoje eu vou acordar com a vontade de beijar Eu vou curtir Minha escola aqui hoje vou cantar E ver os gatinhos, caráteres ao me olhar Uma de boba só pra me valorizar Vim aqui no campo, grita Eu vim aqui pra faquera A noite é minha, eu não vou pensar E ninguém vai me segurar Se quer beijar na boca, grita Eu vim aqui pra faquera Eu vou logo dizendo Se quer beijar na boca, grita Eu vim aqui pra faquera Eu vou logo dizendo Que Deus é essa, hein? Tá de plamas pra mim, por favor? Muito obrigada Ai que lindos Coleguinha, chegou a hora de ir embora Mata pra cá Maravilha Maravilha Mata pra cá Maravilha Maravilha E testemunhas para quê? Suas pórmulas coladinhas Suadinhos e a galera vai cantar Pega o esposo Me usa, me usa Me abuse, pois o meu maior prazer É ser tua mulher Me usa, me abuse, pois o meu maior prazer É ser tua mulher O porra tem que ser assim, todo mundo tem que as balas Quem quer fazer uma chassa? Pode pegar Vai lá Ela namora Agora Ela namora Se eu pegar um homem, eu quebro ele em quatro pedaços? Ah, o esquema de quebrar em quatro pedaços é a com força Exatamente, é snipe aí Por enquanto Muito bem Ela namora Eu tô assim Ela namora Dizem que ela adora todo mundo Namora todo mundo Namora todo mundo Não, não, não Mas é mentira Minha namorada É a com força E se eu me quer Ela é dona do pedaço Ela é dona do pedaço E ela quer Eu faço Não Se eu me quero Pra quebrar E pra que eu fico Se eu me quer E 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 se eu me quer Vou dizer que ela adora todo mundo, ela tá fora todo mundo e ela tá fora todo mundo não Mas é mentira, é mentira que quer falar com a minha namorada Comparência que quer ir também Quem sabe que ela tá fora todo mundo e ela quer, eu faço tudo Quem mora nem me matar, a gente ama, não sou pano, não tenho amor Se eu me querer, tô tendo o rindo, meu amor, eu faço tudo Ela adora todo mundo, ela só é ruim Eu vou brincar, eu sou meio ruim dele agora Sou ruim de fora Eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou brincar, eu vou brincar De Lauri, tá doida, é? Caralho, é o selfie, né? Sucesso Só quem tá solteiro e solteiro, a mão pra cima aí Parabéns, querido Pula, tá doida, 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 Elas sabem do que eu tô falando Entrem no espelho, duas horas se arrumando Está bem empregável, eu fui encontrado Vestido, falado, ela tá demais A dor te passou, e o que restou Passou na cor, ela bebeu demais Está bem parruçado, bem machacada Estou voltado, está deixando o salto da vida Cadê as princesinhas de plantão? Vem comigo, aê! E chega as princesinhas, e chega em casa O sapato de ar, mexendo lá em cima No começo da balada, ela é próprio Mas agora as princesinhas vão pra cima E a doida é, e a doida é A chapada tá doidona, doidona Tá louca é, e a doida é E agora a galera, joga a mão pra cima E bate na palma, da palma E agora a galera, joga a mão pra cima Simônio, espalha as coleguinhas Mas não vai tudo, vai tudo Já simônio, eu vou mandar um beijinho no outro Pra um coleguinha que ainda vem aqui na minha frente Vai sorrir Desenhar toda se diga a vida longa Naquelas vezes eu cada dia mais dança a vitória Bateu de vida, só tiro um porrado e bomba Aqui os nossos não se criarem de paz Eu acredito em Deus, o reino escuro Bate mais alto que daqui eu não te escuto Com o barote vazando a prazer Tá achando a cara pra querer desaparecer Eu sou compadre, já tô pro na oficina Eu sou compadre, já tô pro na oficina Eu sou compadre, eu sou compadre, eu sou compadre Eu sou compadre, já tô pro na oficina Se não você não se fica É de Natal É de Natal É de Natal Se pode estimar as coleguinhas É vez que é massa que pega de fogo Isso aqui tá bom demais Oh, mas é bom Oh, mas é bom Oh, mas é bom Joga a mão pra cima aí Bate na palma da mão comigo aí Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Oh, 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 oh Joga Vem, vem Vai, ei Vai, vai, vai Já vai, vai, vai Já vai, vai, vai Se não você não se fica As coleguinhas mais amadas no Brasil Quando ela chega Para o baile Divertido, tá, é de Red É vestido, é de Red Destaque na palma da sexo Poderosa Maravilhosa Onde passa e incomoda Onde passa e incomoda Enjuada na metina Nos alvo em tequila Enchando uma taça Essa vina safaquente Lava de diferente Entra em cena Ó, uma cena No camarão, ela cena No camarão, ela cena É vestido, é de Red Vem, vem 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 Só pra retocar o baile Só pra retocar o baile Joga a mão pra cima Tá claro, você não existe sem mim Eu não existia Vamos logo se assumir Só pra retocar o baile Só pra retocar o baile A gente tá só complicando Namorando, separando E mudando outro dia O nosso amor é desse jeito Com as brigas, com os efeitos 100% Canta, canta, canta Tá claro, você Eu não existo sem você Vamos logo se assumir Diz aí o que é que eu sou Que o cara vi Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É do jeito de amar Sou descarado mesmo Eu não sou apaixonado mesmo Se você for embora Outra vez Vou te ligar Vou te parar Vem, vem Pra você mudar Vou te ligar Vou te encorajando Pra você voltar Vou te ligar Vou te encorajar Pedindo Pra você voltar Vou te ligar Vou te encorajando Pra você voltar Se ligar Vou te encorajar 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 Taca, 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 que é lá deender Se você tá com medo de ir Taca, 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 que é lá de novo Se você tá com medo Tc, gravações, gravaram tudo Ao vivo, terá divulgações Alguém, consulte Prefeitura Municipal de Pedra de Foga Lúcio, prefeito, D. Romão Mas dá abração das jovens pra galera de Fomba Na Paraíba que tá marcando presença Mais amiguinha E mande-se vários seus coleguinhas, as chamadas do Brasil Vai coleguinha, vai coleguinha Vai coleguinha Vai ser mais um movimento que as naudias vão nascer E quando elas dançam elas não querem passar Vai mexendo a boninha, mexe pra lá e pra cá Essa dança muito louca que agora eu vou te ensinar Eu vou te convidar pra praticar o som e desce Lá vinha, se prepara pra chegar A subidinha sobe Sobe, sobe, subidinha, desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, subidinha, desce, desce, desce A subidinha sobe, sobe, subidinha, desce, desce, desce A subidinha sobe, subidinha, desce, desce, desce Mas o que vem do seu negócio das coleguinhas, vem A gente chama-se o movimento que é só que eu sou essa vez Porque quando dá mais dança, mas eu quero é mais para Corta, meu amigo Não vou mexer no rabo de dia, mas de pra lá e pra cá Essa dança é muito longa, que agora eu vou te ensinar Eu vou de caminho pra praticar os famílios, a minha se prepara pra chegar A subidinha sobe, 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 sobe A subidinha sobe, sobe, sobe A subidinha sobe, sobe A subidinha sobe, sobe, sobe A subidinha sobe, sobe A subidinha sobe, sobe Lavar, lavar Desce, desce uma, desce duas, desce três, vigilar A subidinha sobe, 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 sobe A subidinha sobe, 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 sobe A subidinha sobe, 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 sobe Eu vou pegar lá na cátia O xarope de malte e o red pra noçar Por isso que eu caio de boca na cátia A cátia, a cátia, a causa O suco de cebada bem gelada comigo Pra lavar, pra lavar, vai galeguinha, pra lavar, desce uma, desce duas, desce três, vem gelada Pra lavar, pra lavar, 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 desce uma, desce duas, desce três, vem gelada Agora joga a bolsinha pra cima e grita Se liga na pegada, se liga na pegada, se liga na哥ure vem Agora vem a divulgação, entra pelo jogo ao vivo Quando me liga aba ações que vai reagir Agora vai Agora vai Hoje não, eu sou mais meu Hoje não, hoje não Hoje é só lindo, compara Hoje não, hoje não Aquele bolo que me deu Aquela noite que você não apareceu Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Quero te explicar, vindo aqui na minha casa Quero te explicar, vindo aqui na minha casa Hoje não, eu sou mais eu, hoje não Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Aquele bolo na tua boca te mordendo Fica querendo, fica querendo Que eu vou te mexendo Fica querendo, fica querendo Que a minha mão te abra, te trazendo Fica querendo, fica querendo Hoje não, eu sou mais eu, hoje não Hoje não, hoje não vai me pegar Hoje não, eu sou mais eu, hoje não Hoje não, hoje não, hoje não Hoje não, hoje não Hoje não Ai, acabou, acabou meus filhos Só quem tá gostando das coleguinhas Levanta a mão que eu quero ver Obrigada Ai que tudo Oi gente, vocês vão trabalhar hoje não? Não É de folga hoje, vocês, segunda-feira? Vocês, segunda-feira? Puxa Simone, o bar das coleguinhas mais famosos do Brasil Só sofre de amor quem não tem dinheiro pra beber Barreto CD, cheio de gravações Outra Essa vem no CD novo, hein gente Comigo Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Estou bem, meu amor voltou Arrocha menino, arrocha menino Doce a paz é o tanto que Doce a paz é o tanto que E João Pessoa tá também aqui com a gente Doce a paz é o tanto que O tanto que eu quero ver O tanto que chorei Tudo se modificou Eu vivia apaixonado, triste, abandonado Nos lares da rua Tudo era em prolificado, era dor e saudável Nem com o sol se curva Eu também procurava, todos perguntavam Onde andava o meu amor Ninguém sabia, até que um dia De quem já me ligou, minha vida mudou Meu amor Obrigado, obrigado Meu amor Voltou Meu amor Voltou Meu amor Voltou Mais um do bar Mais um do bar Me falou Na rocha, me mira Esqueci no especial Me lembra que eu tinha mar Eu me lembro que eu tinha razão que eu tinha postado Quem sabe canta com a gente aí, velho? Oh, diz pra mim qual a razão que eu não quero entender Se fez do meu coração se apaixona por você Não é justo nunca mais que eu diria a sua voz Tudo que eu não ligo mais E me senti no especial Ei Amor 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 Não é justo o que eu não tenho dinheiro Não é justo o saco Quem te desceu agora pensando em você 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 Mais um dia eu sou um pecado Tem a pureza de um antes que eu vi Eu ficaria tudo pra te ter Joga pra cima, vem gente Eu troco minha paz Eu troco meu destino pra me vencer Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco mil estrelas pra te dar a lua O que você quiser O que você quiser Eu troco meu destino pra te dar a lua Joga pra cima, pega-me, pega-me, vem comigo Oh, 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 oh 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 Mais uma, mais uma que vem aí no nosso novo CD Ei, 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 ei Todo mundo Ei, 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 ei Senta comigo, venha, vai Ei, ei, ei Oh, 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 oh Passei a noite em claro e eu não consegui dormir Verão volando pelos bares esperando abrir O primeiro refúgio, pedir o café E tem a barra no mentirismo, pesadeiro, desacredito, eu me esqueci o dia inteiro Mas não acordo, não acordo Mas não acordo, não acordo O dia do seu casamento Na igreja eu tô indo pra correndo Que esses povos convidados, essas flores, esses ojo Essa sua mentira adorrecia, esse teatro Olha pro teu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você é alguém que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama No dia do seu casamento Na igreja Que esses povos convidados, essas flores, esses vasos Essa sua mentira adorrecia, esse teatro Olha pro seu dedo agora E joga essa aliança fora Eu sei bem que você ama É a mim que você chama Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama Tchau, gente Acabou de verdade Acabou de verdade Muito obrigada a todos pelo carinho Obrigada É hoje que eu bebo até cair E se eu cair, eu continuo bebendo deitado Onde anda, meu amor Diga, por favor Acabou de verdade Será que no meu amor Aqui é a tua filha tem uma grita Eu sou assim, eu acolhe a chorar A saudade é a solidão As horas que não passam Tô vivendo por mim Eu vou longe de você As doenças que não passam Volta Volta, meu amor, meu amor, meu coração que te chama Volta, meu amor Volta, meu amor, 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 meu Um beijo, meu prefeito Dedé, que até você é ótimo Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima pra dar tchau pra nós duas Que coisa linda, bate uma foto, bate uma foto pra mim, bate uma foto Cacá Tá tão bonito gente, Cacá Que eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente E de bondada juntos Manda um beijo pro pessoal do Alemão com ela Eu que faço toda minha vida eu sei E no seu nome eu desejo amor Com a mirada eu te soportarei Eu que faço toda minha vida eu sei Sem me dar conta eu regresso, para e penso, eu confesso Quero ver pra nós três tua vez, por isso eu resto Eu sou sincero, me provei no meio, não me olha depois que abrir essa porta Aí te digo, se você for não volta em casa O sete de setembro Mesmo que faço toda minha vida eu te soportarei Com a mirada eu te dou morça Com a mirada eu te dou um Transcrição e Legendas Pedro Negri